Silvestre, boa noite. Amigo, olha, foram tantas pescarias juntos. Época boa em que acordávamos cedinho, quando eu servia de caiqueiro nas pescajinhas de mergulho. Foram bons tempos, ficaram boas recordações. E por que não dizer saudades? Olha, fico feliz pela tua recuperação dessa cirurgia difícil que tivesse que enfrentar. E por saber que, dentre outras coisas, ocupas teu tempo com pescaria de lançamento, a qual também fui teu aluno. Se você se lembra, mas eu acho que a minha primeira pescaria de lançamento foi contigo lá na linha dos moleques. Um forte abraço, sucesso sempre e é bom mesmo. Fique com Deus. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti